Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma revelação importante aonde uma das duplas mais acarinhadas desse Brasil, Simone e Simaria aonde a cantora Simone revela quem tomou a decisão pelo fim da dupla e conta novidades sobre a carreira solo vejam só, Simone que interagiu com seus seguidores através da caixinha de perguntas do Instagram a maior parte das perguntas respondidas pela irmã de Simaria foi sobre o fim da dupla e os planos para a nova fase da carreira de acordo com as respostas, Simone preparando um começo triunfal da carreira solo após mudar o visual, a cantora revelou que pretende cantar somente músicas inéditas em seus novos shows ainda de acordo com as respostas da cantora, o coração dela está em paz para a nova fase que começará em outubro olha só, Simone revela de quem partiu a decisão pelo fim da dupla com Simaria o fim de Simone e Simaria ficou em volta de muitas polêmicas e rumores de brigas entre as irmãs rumores estes que já foram afastados pelas irmãs em momento descontraído nas redes sociais ainda respondendo a caixinha de perguntas, Simone foi perguntada partiu das duas a decisão? quis saber o seguidor? sim, respondeu a cantora Simone revela que seguirá com o sertanejo ainda nas conversas com os seguidores no fim de semana, Simone abriu jogo sobre o que o público pode esperar para o futuro profissional eu andei lendo algumas matérias e eu iria seguir carreira gospel todo mundo sabe que eu sou cristã, minha família, meu marido há muitos anos mas eu ainda não vou seguir o gospel, ainda não é tempo de fazer o gospel sou apaixonada, amo louvar e o que me traz paz, alegria, felicidade mas eu preciso obedecer o tempo de Deus, explicou ela olha aí pessoal, e você, ficou surpreso com a revelação? deixe nos comentários eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo tchau, tchau pessoal